Edvaldo Souza, estamos aqui na Delegacia da Polícia Federal, acompanhando todo o trabalho da Polícia Federal aqui do município de Epitá-Solândia, que acaba de fechar um posto clandestino de gasolina boliviana. Quatro pessoas foram detidas e trazidas aqui para a Delegacia da Polícia Federal no município de Epitá-Solândia. Só para você ter uma ideia, cerca de 200 carros por mês abastecia nesse posto clandestino aqui no município. Realmente eles estão aqui e agora o delegado conversou com a nossa equipe de reportagem. Sim, é um trabalho da Polícia Federal também visando combater o contrabando de vários produtos, principalmente de combustível, que tem sido muito frequente na região e isso atrapalha não só o comércio local, como a própria concorrência e a união. É um crime muito severo, porque fere diretamente o comércio, a concorrência e isso prejudica em absoluto a cidade, toda a região. E foi um trabalho muito bom, a Operação Febra, que vem de energia, de combustão, porque é o nome da operação, e conseguimos fazer a prisão de quatro pessoas e desmantelar um posto de venda de combustível ilegal. A quantidade ainda está sendo apurada, a gente acredita que pelo menos 200 veículos por mês seriam abastecidos, a julgar pela média diária, então isso movimentava uma quantidade grande de dinheiro ilícito e afetava diretamente os postos locais também. Foi, foi preso, autuado em flagrante. Além do dono do posto, foram presas pessoas também que faziam a compra desse combustível, porque a compra do combustível é receptação. Isso a gente espera que tenha um efeito social também, desde taxistas que utilizavam a gasolina clandestina e afetavam a própria concorrência com os outros taxistas, até candidatos políticos e a própria população local. De Epitácio Holândia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.